Enigma do Oriente os sentimentos e atitude dessa pessoa para com você entendeu vamos ver agora no nosso tudão quero agradecer a todas as pessoas que estão participando dos nossos vídeos estão participando contribuindo com o canal você compartilha você deixa o seu like você ativa o sininho você está contribuindo para o crescimento do canal por isso que eu estou aqui todos os dias e quanto com a ajuda de vocês tá bom bom quero lembrar vocês também da promoção de respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico o WhatsApp está na tela do vídeo tá pessoal o WhatsApp está na tela do vídeo é as respostas são dadas através de gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp sempre sempre no mesmo dia fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa Sejam todos bem vindos ao canal Enigma do Oriente Ok? Recadinho dado Opção número 1 Orixá Exu Opção número 2 Nanã Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Já foi casado ou casada Ou está casado ou está casado Opção 3 Orixá Tempo Opção 4 Orixá Exu Mari Para quem nunca teve nada com essa pessoa Opção 3 e 4 são para pessoas que nunca tiveram nada Você já ficou Você quer ficar Ou está conhecendo alguém Ou já conhece essa pessoa do seu passado O tudão do ser amado Pensamentos, sentimentos e atitude Não conseguiu fazer a sua escolha Deu uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Opção 1 Orixá Exu Todão do ser amado aqui Pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa em relação a você Mentaliza a pessoa porque é muito importante, pessoal E lembrando que é uma tiragem para várias energias Então faça a sua adaptação ao tema A situação que sair no montinho que você escolheu Caso não combine, assista o outro montinho Orixá Exu Todão do ser amado para você Canal Enigma do Oriente Vamos ver aqui O que o Orixá Exu vai trazer para você No tudão do ser amado aqui Para quem escolheu a opção 1 Vamos ver, pessoal Traz a energia dessa pessoa para cá Cadê as corujetes, hein? Vamos ver Vamos tirar o conselho dos anjos Para essa situação também Deixar aqui O Orixá Exu segurando aqui Bom, tudão do ser amado As cartas estão na mesa Para você que escolheu a opção número 1 Vamos começar a sua leitura Pensamento dessa pessoa por você Pensamento dessa pessoa Hoje por você Bom, hoje essa pessoa pensa em você da seguinte forma Querendo ter uma estabilidade com você Querendo ter uma chance, novamente De amar e ser amada Ou amada Adapte a sua situação Essa pessoa aqui, ela pensa assim Ter uma chance de recuperar esse relacionamento De ter uma reconciliação entre vocês aí Então já dá para saber que aqui Vocês realmente estão separados Você representa para essa pessoa A realização de um desejo muito forte Essa pessoa aqui, ela ama você Quer e gostaria de ter uma chance com você Esse é o pensamento dela nesse momento São esses os pensamentos dela Essa pessoa, quando ela para para pensar em você Ela pensa sim Que deve sim parar de ter um relacionamento desigual Essa pessoa, quando pensa em você Ela pensa com a energia de reconquistar você Ela pensa em trazer para você Um relacionamento, tá? Onde ela possa mostrar dessa vez Tudo o que ela sente Principalmente a atração que ela tem por você E ela tem o desejo sim De te valorizar Por quê? Ela não quer mais o relacionamento desigual Porque aqui parece que você Se doava mais nessa relação do que essa pessoa E hoje ela sabe disso Ela pensa nisso Ela parou para fazer uma reflexão E ela sabe que ela poderia ter sido uma pessoa melhor Em relação a isso Os pensamentos dela estão em você Por isso que você não se desliga Por isso que você está pensando nessa pessoa De uma forma mais forte O pensamento dela em você é tão grande Que ela chega a sugar De uma certa forma as suas energias, tá? Por isso que você não consegue se desligar Essa pessoa É uma pessoa que ela tem medo Realmente de perder você de vez Ela tem medo de não conseguir demonstrar para você Que há um arrependimento por parte dela E essa pessoa com isso Ela fica angustiada, tá? Aí fica pensando em você Fica puxando a sua energia de uma certa forma Aonde os seus pensamentos também vão até essa pessoa Então o pensamento dessa pessoa aqui Que você trouxe para a mesa de jogo É um pensamento de reconquistar você É um pensamento de vivenciar ainda uma vida com você Essa pessoa aqui tem amor por você E gostaria de demonstrar isso E nutre um medo também De não conseguir demonstrar que ela está arrependida E essa aí vem trazendo uma certa angústia para essa pessoa Aonde ela fica com a vida parada Tá bom, Igor? E o que ela sente por mim? Vamos ver Olha Quatro de espada Quatro de espada fala que essa pessoa Ela sente por você Como eu posso te falar Depois que ela saiu dessa reflexão Ela hoje sente por você amor Por isso que ela está sofrendo Por quê? Ela sabe que não agiu certo com você Essa pessoa aqui não está bem Na linha de sentimentos Por quê? Ela pode estar sim com uma outra pessoa Porém O amor dela O coração dela é seu Essa pessoa sente por você Uma paixão Um amor Um desejo sexual muito forte Por isso que ela gostaria de aproveitar Qualquer tipo de oportunidade Que ela vier ter com você Por quê? Essa pessoa sente amor por você Por isso que ela está mal Aonde ela está Ela não está mal por falta de oportunidade Está mal porque não está com quem ela ama E o amor dela hoje é por você E o sentimento dela É um sentimento de ter uma nova oportunidade com você Porque existe paixão Existe amor Existe desejo Essa pessoa gostaria de ter um início com você Essa pessoa gostaria de ter uma nova oportunidade com você Porque te ama Essa pessoa aqui Ela nutre esse amor por você É um amor para ter uma reconciliação Essa pessoa aqui É uma pessoa que hoje Ela gostaria de se comunicar com você De mandar mensagem Porque ela quer renovar as coisas Porque ela entende Que ela pode sim ser diferente Pode sim demonstrar para você Que ela mudou alguma coisa que te incomodava E isso enche ela de esperança Por isso que ela tem medo De não ter a oportunidade de demonstrar Esse arrependimento por você Para você aliás Por quê? Porque ela entende Que se ela não tiver a oportunidade De ficar frente a frente com você Não será o suficiente Para poder demonstrar para você Realmente o que ela sente Então essa pessoa aqui Ela vai tentar se marcar um encontro com você Vai tentar marcar uma conversa Para poder nessa conversa Tentar te seduzir Para vocês reconstruirem a história de vocês Como ela vai agir, Igor? Age copas Para ter a reconciliação com você Ela vai agir querendo demonstrar para você Tudo aquilo que ela sente Por quê? Porque essa pessoa aqui Quer você na vida dela E ela quer curar a ferida Que possa ter afastado vocês, tá? Ela vai te dar notícias Vai tentar se envolver Porque tem um amor muito forte por você Ela volta querendo uma amizade Para dessa amizade dar um passo maior Não se iluda Essa pessoa aqui Ela quer ter você ao lado dela ainda Ela vai agir para isso Vejo felicidade chegando nos seus caminhos E ela trazendo as notícias para você Por quê? Essa pessoa ainda tem apego a você Sente saudade da relação de vocês E por isso ela quer uma harmonia com você Essa pessoa aqui, gente Para quem está junto agora Essa pessoa Você é o sonho da vida dessa pessoa E ela pensa sim Em ter mais um matrimônio com você Vejo que vocês vêm passando por momentos aí De desconfiança Um do outro Para quem está juntos Mas é uma coisa momentânea Essa pessoa tem amor por você E ela vai sim reiniciar com você Uma história melhor ainda Parece que vocês estavam pensando Em se separar Para quem está juntos aqui Muitas briguinhas Muita fofoca Mas isso está acontecendo Porque vocês estão permitindo Que pessoas de fora Fiquem dando pitaco Na vida de vocês Principalmente parente Aqui é falado Para vocês vivenciarem A vida de vocês Mas entre dupla Mas entre vocês dois Tá? E deixar Pessoas que estão dando Pitaco aí Para fora da relação Como essa pessoa Vai agir com você Que está junto com ela? Essa pessoa aqui Vai renovar o matrimônio Com vocês Eu vejo aqui Vocês iniciando Um elo maior Onde a amizade Desse relacionamento Vai ser o que vai salvar Tá bom? Essa pessoa sente saudade De como eram as coisas antes Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Essa foi a opção 1 Do Orixé Exu Qual o recado Da espiritualidade Para você? Muito em breve Decida claramente O que você quer Para que chegue Até você agora Ou seja Como eu estou falando Para você Essa pessoa vai te procurar Para quem está separado E você que vai decidir O que você vai fazer A chance de olhar Para essa pessoa Você vai ter Cabe você resolver O que você quer Decidir o que você quer E para quem está juntos Aqui está falando Para você decidir O que você quer Para você resolver O problema Que você está passando Tá? Deixe pessoas De fora do seu relacionamento Relacionamento Você tem que resolver Com a pessoa Que está vivenciando Esse relacionamento Com você Bom Se não combinou Com a sua realidade Assista o outro montinho Número 2 Que é a mesma coisa Do número 1 É para quem Está tendo relacionamento Ou já teve Bom Não combinou Com a sua realidade Participe da nossa promoção Onde eu respondo As 5 perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp Está na tela do vídeo As respostas São dadas Através de gravação De áudio Ou gravação De vídeos Tá bom pessoal? É a dada No mesmo dia Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área morosa Quero mandar Lô pro pessoal De Portugal Pessoal da França Venezuela Paraguai Uruguai Quero mandar Lô pro pessoal Do Japão Também Muita gente Do Japão Participando O pessoal Do México O pessoal De Angola O pessoal Também Da República Tcheca O pessoal Da Rússia E todo mundo Do meu Brasil Maravilhoso Tá bom? Canal Enigma Do Oriente Deixe o seu nome Pra corrente de oração Do Orixá Exu Para que ele possa te abençoar Abrir os seus caminhos E trazer pra você A vitória O propósito Que você tanto quer Ok? Opção número 2 É a Nanã A opção número 2 Também São pra pessoas Que estão juntos Tá? Estão casadas Ou Que foram casadas Com essa pessoa Tá bom? Simplesmente isso Vamos ver aqui Com a opção 2 Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva em nosso canal Salve Nanã Pra quem escolheu a opção 2 O tudão do ser amado Aqui na opção número 2 Aqui Canal Enigma do Oriente Canal da Coruja Vamos ver com a Nanã O tudão do ser amado Pensamentos Sentimentos E atitude Dessa pessoa aí Em relação a você Traz a energia Dessa pessoa pra cá Mentaliza essa pessoa aí E vamos ver O tudão dessa pessoa O tudão dessa pessoa Vamos ver aqui O tudão do ser amado 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 Opção número 2 Nanã Pessoal do número 2 Vamos lá Ah, deixa eu tirar o recadinho Dos anjos aqui Recadinho dos anjos Traz energia Dessa pessoa pra cá Tá pessoal Qual o recadinho dos anjos Tá aqui já Agora vamos Com os pensamentos Dessa pessoa Em relação a você Pra quem escolheu O número 2 Nanã Qual o pensamento Dessa pessoa Em relação a você Bom, essa pessoa aqui Hoje É uma pessoa que se encontra Totalmente indecisa Quando pensa em você Essa pessoa Entende que tá tudo Muito parado Falta clareza Ela não sabe O que você está fazendo Da sua vida E isso incomoda Essa pessoa Por isso que ela está Também estagnada Parada Aonde ela estiver Essa pessoa tem dúvida Se você está solteira Ou solteiro Por isso ela tenta Esquecer o passado Ela pensa muito nisso Só que não consegue Te esquecer Tá Ela tenta limpar o coração Tenta não pensar em você Só que não consegue Sabe por quê? Porque essa pessoa aqui Te ama Essa pessoa aqui É uma pessoa que Por mais que ela tente Ela não vai conseguir esquecer Ela tenta Ela tenta Ela vai tentar Ela está pensando Em ter essa amizade Com você de novo Por quê? Já que não dá pra esquecer Ela vai se aproximar Por quê? Porque ela acredita Que vocês possam Ter momentos felizes Ela já está planejando Alguma coisa Por quê? Já que eu não consigo Esquecer essa pessoa Eu vou atrás dessa pessoa Pra ter notícias E eu vejo aqui Ela acreditando muito Em ter algum tipo De alegria Em relação a você Por quê? Essa pessoa tem A certeza Que se ela se aproximar De você Ela vai mexer Com você ainda Por isso Pra algumas pessoas Eu vejo Que pra essa pessoa Te ver Ela vai ter que fazer Uma viagem Ou ela vai te convidar Pra fazer uma viagem Ela vai aparecer Nos seus caminhos De novo Desejando estar Com você Essa pessoa aqui Gente Ela quer ter Uma união amorosa Com você E ela pensa muito No que vai fazer Pra poder concretizar isso Pra muitos Ela vai te fazer Um convite Do nada Pra fazer alguma coisa Vai parecer Que é uma ocasião Inesperada Que vai aproximar vocês Mas não é inesperada Ela está planejando Por quê? Porque ela quer acabar Com esse afastamento Ela quer ter um início De um relacionamento Com você Ela quer que renasça Em você A paixão Porque já está Renascendo nela E ela quer Renovar a história Dela com você Ela pensa muito nisso Por quê? Porque essa pessoa Aqui, gente Está sendo muito difícil A separação Tá? No início Parecia que ela ia levar De boa Que ela ia conseguir Resolver essa separação Com tranquilidade Se fez de forte Se fez de uma pessoa dura Só que não está sendo assim não Pessoal Essa pessoa aqui Está pensando muito em você E ela sabe Que ela precisa Renovar a vida dela Tá? Só que você Está na mente dela Então essa pessoa aqui Não consegue Ou não dá certo Com ninguém Porque os pensamentos Dela estão em você Sentimento O que essa pessoa Sente por mim? No caso Por você Essa pessoa Sente que vale a pena Lutar por você No coração dela O sentimento dela De brigar Lutar por você Por quê? Porque essa pessoa aqui Quer trazer uma transformação Ela quer Reconstruir a vida Dela com você Ela quer Ela quer reconstruir O que houve O que foi desabado O que não deu certo Ela quer reconstruir A história de vocês Ela quer resolver Essa separação Que vocês tiveram Porque ela não aceita Ficar sem você Ela acredita ainda Que os sentimentos Que ela tem Que é o sentimento De amor De paixão De desejo Ela acredita Que esses sentimentos São fortes O bastante Para ela lutar Por você Para vocês Reconstruirem A história de vocês Muitos aqui De vocês também Estão fazendo Algum tipo De magia Feitiço Ou rezas Para ter uma aproximação E isso também Vem atuando Na cabeça Dessa pessoa aqui Essa pessoa aqui Ela vai lutar Por você Ela vem atrás De você Ofertando amor Ela vem atrás De você Trazendo notícias Para você Na área Dos sentimentos Ou seja Para muitos Essa pessoa Vai se declarar Ela vai falar Para você O que está sentindo Por você Nesse momento E isso vai Mexer muito Com você Vejo aqui Que essa pessoa Volta para os teus caminhos Querendo uma nova etapa Ela tem muito amor Por você E isso está Fazendo ela agir E isso vai Fazer ela agir Sem pensar Por quê? Vejo essa pessoa Se reaproximando De você Porque não vai Conseguir ficar longe O que ela vai fazer Igor? Bom O que essa pessoa Vai fazer aqui Na carta Oito de paus Movida Pelo que ela Está sentindo Ela vai Demonstrar Desejo Sexual Por você Vai te mandar Algum tipo De mensagem Essa pessoa Está longe De você Isso vai ser Muito rápido Daqui pra frente O momento Que você Vê esse vídeo Adiante Vai ser rápido Para essa pessoa Fazer isso Tanto Tanto Que essa pessoa Vai demonstrar Para você Que ela está Vendo as coisas De forma Diferente E vai Revelar Alguma coisa Inesperada Para você Que vai Mexer Muito Você Aqui sai Para muitos Que essa pessoa De repente você acha Que ela pode estar Casada Ou casada Ela vai revelar Que não está Ela está sozinha Ou vai fazer Declaração Adapte a sua Situação O importante É que vem Uma transformação Aí Onde essa pessoa Vai se movimentar Para poder Tirar os conflitos Que aconteceram Para você Se separarem E vai sim Demonstrar Para você Os sentimentos Três de ouros Três de ouros Fala Que Na área De ação Que essa pessoa Vai ter sucesso No que ela quer Ou seja Ela vai conseguir Demonstrar para você Que ela te ama E isso vai mexer Com você Aonde vai superar Vai demonstrar Para você Que vocês podem Superar O mal entendido Que houve Entre vocês aí Porque ambos Querem ter a mesma Alegria Ambos querem Esse relacionamento Claro gente Que é uma tiragem Para várias pessoas Se não combinar Com a sua Beleza Mas a maioria Das pessoas Que estão vendo Esse vídeo Querem essa pessoa De volta também É o que a Nanã Traz aqui Para você No dia de hoje Qual o recado Da espiritualidade Confia A situação Exige Que você Tenha fé Gente Tenha fé Acredita Que você Vai conseguir Se você Está vendo Essa tiragem Não é por acaso A espiritualidade Está dizendo Para você Que você Ainda pode Ser feliz Com essa pessoa Que você Tanto quer Bom Se não Combinou Com a sua Realidade Participe Canal Enigma Nome Seus objetivos Que já conhecem Essa pessoa Mas agora Você quer saber Se você tem chance Ou não Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva De Niterói Rio de Janeiro Para o mundo Quero mandar Alô Pessoal de Salvador Pessoal da Bahia Na verdade Pessoal de Pernambuco Aracaju Maceió Porto Alegre Santa Catarina O pessoal O pessoal De Florianópolis Rio de Janeiro Em minha cidade São Paulo Mato Grosso Recife Cuiabá Pessoal de Espírito Santo Muita gente Participando Do nosso canal Pessoal do Ceará Também Gente É muitos lugares São muitas pessoas Pensamento Sentimento E atitude Do ser amado Por você Você está No canal Enigma do Oriente Eu me chamo Igor Igor Silva Vem comigo Que no caminho Eu te explico Pessoal Vamos lá Orixá Tempo Pensamento Dessa pessoa Em relação A você Aqui Bom O pensamento Dessa pessoa Em relação A você É o seguinte Essa pessoinha Que você está Conhecendo Ou já conhece Essa pessoa Tem uma paixão Muito forte Por você Ela pensa Nisso E ela Pensa também Que ela vai ter Que fazer Uma escolha Para poder Ficar com você É uma escolha De uma situação Não necessariamente Pode ser Entre você E outra pessoa Essa pessoa Essa pessoa Essa pessoa Pensa em você De uma forma Onde ela sabe Que está gostando De você Essa pessoa Aqui Ela pensa Em você Com uma energia De amor Uma energia De proteção De se dedicar A você Ela pensa Em você Como uma Oportunidade De um grande amor A ser vivido Ela pensa Que essa situação Pode realmente Levar para um relacionamento Essa pessoa Acredita muito Que vocês Podem dar certo Sim Para vocês Terem realmente Um relacionamento Sério Essa pessoa Te acha E pensa Que você É uma pessoa Maravilhosa Ela gosta Da sua lealdade Ela gosta Da forma Que você Fala com ela O seu meio Que você se comunica Com ela Através de olhar Através de gestos Isso deixa Essa pessoa Muito feliz Então o pensamento Dela realmente Em você É um pensamento De possibilidade Total De relacionamento Porque essa pessoa Se encontra Encantada Ou encantado Com você Aqui gente Tem tudo Para que vocês Possam sim Ter esse relacionamento Existe sentimentos Existe vontade E haverá Oportunidade Sentimento O que essa pessoa Sente Por você Bom Essa pessoa Tem os sentimentos Onde ela está Duelando Com ela mesma Duelando Sim Porque Ela não aceita O que está sentindo Ela acha Que pode estar Se equivocando Por isso Ela sente vontade De equilibrar O que deseja O que quer Por que gente Essa pessoa Sente por você Amor Tem hora Que ela acha Que é amor Tem hora Que ela acha Que é paixão É porque É uma energia Fantástica Que ela está sentindo Por que Essa pessoa Aqui Vocês têm Uma Uma sincronia Muito forte Ela sente Satisfação De estar com você Ela sente Alegria Ela sente Confiança E sente Amor E sente Também Que tem Oportunidade Real De ser feliz Ao seu lado Então isso Realmente Mexe muito Com essa pessoa É tanta felicidade Que essa pessoa Tem medo De estar Vivenciando Uma ilusão Entendeu Porque geralmente As coisas Sempre batem Na trave Para essa pessoa Então Ela tem Um certo Medo Tá Mas ela sente Sim Sente muito Amor Por você Sente paixão Sente desejo Por isso Que ela fica Em dúvida Do que sente De verdade Mas eu vejo Para esse relacionamento Aqui Que a sorte Vai ser muito Grande Para vocês Darem certo Por que Na linha Na linha De sentimento Essa pessoa Sente Que você É um novo Amor Para a vida Dela Você é A nova Oportunidade Sólida Que chegou Entendeu Você Manifesta Nessa pessoa A energia Do amor A energia Da completude E ela sente Isso muito Forte Tanto que Muitas vezes Ela só olha Para você E já diz Tudo Tá E ela sente Que vocês Vão ter sim O que ela Sempre planejou Aqui gente Existe uma energia De amor De lealdade Como ela Vai agir Bom Essa pessoa Vai agir Da seguinte maneira Presta atenção Ela vai deixar O passado Dela para trás Para te oferecer Uma estabilidade Para ter Concretização Da felicidade Ao seu lado Ou seja Essa pessoa Vai seguir Adiante com você Tá Mas isso vai acontecer Depois que vocês Tiverem uma conversa Porque aqui Essa pessoa Quer um sentido Novo na vida dela E você Representa Esse sentido Você representa A verdade Para essa pessoa Então ela vai ser Muito honesta Com você Quando ela decidir Dar o passo Que ela quer dar Que o passo Que ela deseja dar Aqui É de ter um relacionamento Com você E vejo Que isso Ela fará Olha Muito bonito Esse jogo aqui Da Nanã Da Nanã não Desculpa Do orixá Tempo Para você Essa pessoa Está encantada Com você Então o tudão De ser amado Aqui É uma coisa Completa Para você Essa pessoa Está realmente Querendo ter você Na vida dela Ela está feliz E ela vai buscar O equilíbrio Mas ela vai agir E não demora Recado dos anjos Para você Da espiritualidade Aí gente Olha o que eu estou falando Novo amor Uma nova pessoa Despertou Os seus sentimentos Românticos Você e essa pessoa Gente Vão ter um relacionamento Então desde já Coloque nos comentários O seu nome O nome da pessoa Que você ama Coloque os seus pedidos Para que o orixá Tempo Não perca Essa oportunidade Coloque os seus pedidos O orixá Tempo Está trazendo Essa mensagem linda Para você Ok Participe da nossa promoção De eu respondo As cinco perguntas Por um valor simbólico O whatsapp Está na tela do vídeo Tá pessoal As respostas São dadas No mesmo dia Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo whatsapp No mesmo dia Fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Tá pessoal Quero mandar louco Para o pessoal Também Da Da onde Qual o nome Disse aqui gente Campinas Campinas Presidente Prudente Pessoal também Do Paraná Falou no Paraná Eu tenho uma amiga Lá Cíntia Cíntia Beatriz Aquele beijo Cíntia Muita gente Participando do canal Enigma do Oriente Vamos agora Gente Vamos agora Opção quatro Oxumaré Oxumaré Para você Que nunca Teve nada Com essa pessoa Ou já Teve Alguma Coisinha Assim Rápida Nada sério Tá Alguém que você está Conhecendo Ou alguém que você Conhece Vem pro canal Enigma do Oriente Vamos ver o tudão Dessa pessoa Em relação a você Você só tem que Mentalizar a pessoa E trazer a energia Dela pra cá Pensamentos Sentimentos E a atitude Vamos ver Os pensamentos Sentimentos Opa Sentimentos E a atitude Pessoal O que essa pessoa Fará Em relação a você Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Niterói Rio de Janeiro Para o Mundo Pessoal Os pensamentos Dessa pessoa Aqui No tudão De ser amado Pra você Que nunca Teve nada Com essa pessoa É o seguinte Mas antes disso O recado Dos anjos Muita calma Nessa hora Vamos ver Qual é o pensamento Dessa pessoa Aqui em relação a você Essa pessoa Quando pensa em você Ela pensa em Reconstruir Ela pensa em Reconstruir a vida Amorosa dela Ela pensa realmente Em uma Reestruturação Da vida dela Tá gente Essa pessoa aqui Ela pensa em mudar A vida dela De uma forma Total Essa pessoa Sente vontade Ela pensa em você Sente vontade De conversar Com você Sente vontade De te procurar Ela sente vontade De estar com você Sempre Por quê? Porque tem ciúmes De você Se ela pudesse Ela Realmente Ela já Mandaria mensagem Todos os dias Pra você Porque essa pessoa Aqui gente Ela não sabe De como Como está acontecendo Isso Só que ela tem medo Também de ficar Na sua mão Por isso Que ela vem Moderando a situação Mas a vontade dela É de viver Com você Rápido Ela já planeja Alguma coisa Em relação A vocês Essa pessoa Aqui Ela não veio Na sua vida Por acaso É uma pessoa Que ela Tem a total Compreensão Que Ela vai Botar as coisas Dela Tudo alinhada Pra poder Vivenciar Uma vida Com você Essa pessoa Aqui Ela está usando Uma certa estratégia Pra poder conseguir O que ela quer E o que ela quer É você E eu vejo Que ela vem conversando Com você Pra poder Ir se aprofundando Pra saber Qual é a sua O que você deseja Realmente com ela Essa pessoa Está encantada Com você Mas eu vejo aqui Que ela é uma pessoa Que analisa muito Uma pessoa Que observa muito Parece até Ser uma pessoa fria Muitas vezes Mas não é Ela tem sentimentos Por você Qual o sentimento Que ela sente Por você Bom A carta Rainha de copas Fala o que Fala que essa pessoa Sente em relação A você Já um amor Uma paixão Ela sente vontade De se dedicar A você Ela sente vontade De demonstrar Tudo aquilo Que você deseja Porém É uma pessoa Que ela vem sempre Moderando Porque ela tem medo De sofrer de novo Por amor Tá Mas eu vejo Que essa pessoa Aqui vai se envolver Com você Ela não vai conseguir Ficar equilibrando Nas coisas Porque o emocional Dela Tá muito No alto Ela tem medo De te perder E sim Aqui ela vai agir Com rapidez Pra vocês Poderem ficar juntos Eu vejo aqui O medo De te perder Fazendo ela Tomar a direção Certa Ela vai escolher Tinha Você trouxe Pra essa pessoa Realmente Uma coisa Que ela não Encontrou Em outra pessoa Você veio Compreendendo ela Você veio Demonstrando Pra ela O ser humano Que ela é E essa pessoa Hoje Ela nutre Por você Um encanto Uma satisfação De estar com você Muito grande Aqui gente É amor É dedicação Aqui é verdade Esse relacionamento Essa pessoa Aqui te vê Como uma pessoa Muito especial E ela fica Recordando os momentos Que vocês tiveram juntos Eu vejo aqui Pra vocês Uma harmonia Ainda maior Essa pessoa Sente muito A sua falta O que ela vai fazer Igor Rainha de Ouros Rainha de Ouros Fala Que ela vai Agir Pra ter Uma segurança Uma estabilidade Afetiva Com você Mas o que seria isso Igor Ela vai te procurar Vai ofertar Uma estabilidade Pra você Vai fazer Algum tipo De pedido Pra vocês Terem uma coisa Mais ou menos Séria Por quê? Porque ela quer Ter uma relação Sólida Com você Ela quer trazer Pra você Uma segurança Pra você Se abrir Pra você Transmitir Também Aquilo que você Está sentindo Para que vocês Possam ter Um relacionamento Verdadeiro Ela vai te mandar Mensagens Ela vai ofertar A estabilidade dela Pra você Vai demonstrar Desejo Vai demonstrar A paixão Vai demonstrar Que você A completa E vai colocar Os planos dela Em prática O que é O plano dela O plano dela É ter Um amor O plano dela É ter Compreensão E a satisfação De ter uma pessoa Que ela deseja Entendeu? O destino Vai ajudar vocês A ficarem juntos Por quê? Porque aqui O encontro De vocês Não foi por acaso Isso realmente Vai ter possibilidade De você aproveitar A sua oportunidade Ao lado da pessoa Que você ama A carta da lua Fala que essa pessoa Oculta muito O que sente por você Por quê? Eu falei lá atrás Porque essa pessoa Sofreu Porque essa pessoa Ela tem dificuldade De demonstrar sentimentos Mas ela vai sim Superar esse medo Superar essa insegurança E vai realmente Se envolver com você E ela está sim Com uma certa Confusão emocional Porque ela está sentindo Muitas coisas por você E ela jurava Que não ia sentir isso Por ninguém tão cedo Só que não consegue Os pensamentos dela Estão em você Os sentimentos Estão em você E ela pensa muito Nessa situação Essa pessoa aqui Ela está encantada Com você Ou encantado com você É a tendência Esse relacionamento Ir de vento em poupa Então Aproveita essa pessoinha Valoriza essa pessoinha Porque você vai viver Um relacionamento maravilhoso Com uma pessoa Que vai e quer Você de verdade Tá? Canal Enigma do Oriente Essa foi a leitura Número 4 Vamos ver o recadinho Dos anjos Mas antes disso Deixe o seu nome Na corrente de oração Para que o Senhor Maria abençoe seus caminhos Abençoe a sua vida Traga prosperidade Saúde De sorte Acredita Acredita Coloque o seu nome Que vale a pena E participe da nossa promoção Onde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp Está na tela do vídeo A resposta A resposta é dada Valoriza Valoriza esse ser humano Valoriza esse ser humano Demostre sentimentos Seja verdadeiro ou verdadeira E você terá o amor Que você tanto quis Canal Enigma do Oriente Gratidão Enigma do Oriente E você terá o amor